O novo evento do Roblox já começou e você já consegue pegar alguns itens Então bora lá que eu vou mostrar eles pra vocês Primeira coisa que eu tô fazendo é já entrar aqui dentro do castelo E assim que você entra, você já consegue ver esse hallzinho Primeiramente, você já entra aqui, olha, e tem vários itens No caso, tem esses chapéus, essas coisas aqui bem bonitas E aqui vocês vão conseguir ver que tem alguns totens Escrito criatura, villain, orge Por quê, pessoal? Se você vier aqui, você vai ter que fazer uma votação Então olha, vou abrir aqui e clicar no ezinho E o primeiro item que a gente consegue pegar é fazer uma votação Tem que votar em 5 jogos diferentes Vota aí nos jogos que você mais gosta É só você ir votando ali nos que você mais gostar, tá bom? Eu vou votar nesse daqui E aí você pode vir aqui e votar no próximo É só colocar em tap to the vote Vai nesse botãozinho verde no meio E vai fazer isso 5 vezes, tá vendo? Tá 2 de 5 E eu vou fazer isso até chegar nas 5 Olhem só, já recebi aqui o meu embleminha com o item grátis É só isso, você já vai estar ganhando o primeiro item, tá? Se você vir aqui na parte do tracker Você vai conseguir ver todos os itens que você pode estar ganhando Então aqui, ó, do vote prizes Você consegue estar pegando 5 itens diferentes Então esse daqui é do dia 1 Hoje vai estar saindo esse daqui do dia 2 Daqui 2 horinhas Do dia 3 é esse Do dia 4 é esse aqui, muito fofo E do dia 5 é esse daqui, muito legal também E aí todo dia ele vai liberar uma dessas, ó No caso abriu esse que é da criatura Depois vai abrir o cute Depois vai abrir esse que é do vilão E do orange E aí só de você estar fazendo isso Você já consegue 5 itens grátis, tá? Só tem que esperar eles liberarem Mas não é só isso, tá, pessoal? Tem muito item grátis nesse mapa E se, pessoal, a gente estiver subindo aqui Para o terceiro andar Quer dizer, no segundo andar Você vai conseguir ver outros itens Tem esses dois itens bem aqui Esse daqui que é bem legal E esse outro que, pelo que eu entendi, pessoal A gente tem que estar capturando a tela Em três categorias, tá? Esse item daqui a gente precisa estar Fazendo uma captura de tela E eu vou mostrar para vocês Como vocês vão fazer Aqui nesse segundo launcher Vocês vão ver que tem vários minigames, tá? Olha Tem o The Tower, tal Dragon Adventure E aí eu vou estar entrando Nesse Survival to the Killers E aí vocês vão ver, pessoal O que está aqui escrito, ó The Hunt, tá? Se você clica aqui Você consegue estar colocando aqui os itens Então coloca aí os itens aleatórios, tá? Tanto faz Não tem tanta diferença Você vai ver que vai estar aparecendo Esse negocinho aqui de Batman Você pode dar um screenshot Clicando no Alt 1 Ou apenas clicando aqui, tá? Você dando esse Alt 1 Vai aparecer, ó Submit A gente vai colocar em Submit E vamos colocar em Criaturas E enviar para a criatura em Submit Prontinho, pessoal Captura Submit Vai fazer o Upload E pronto Olha, já colocou Submit to the Hunt Então já a minha imagem Já foi pro The Hunt Pronto, ó Já entrou aqui no mapa E já apareceu Orange Ghost Horn A gente já ganhou mais um item Para de gastar seu dinheiro Comprando Robux no Roblox Eu te apresento A Grotes Store A melhor loja de Robux Barato no Discord Além disso Você pode comprar Vários itens e Game Pass Dos jogos do Roblox Como Blox Fruit Blade Ball E muitos outros Link na descrição do vídeo No primeiro comentário fixado E se você quer aprender A conquistar o Robux Entre no link do meu perfil E pelo que entendi Para ganhar aquele outro mesmo A gente vai ter que entrar Em mais dois jogos E também tirar print E pessoal A gente também tem outros itens Se eu não me engano Eles ficam daquele lado Bem ali Esse daqui chama Categoria Runner Up Prize Que é um dos mais bonitinhos Que tem, tá? Ele é um ursinho Já vou mostrar como a gente pega E tem esse que é Categoria Winner Prize Que seria ali, ó Tipo um colar, ó pessoal Colar até que é bonitinho E tudo mais Só que poucas pessoas Vão conseguir Você tem que ficar ali Na categoria de Winner, tá? No Top 5 ali De pontuação Que é mais ou menos Se eu não me engano Acho que tá aqui, ó Top List Creators, tá? E aí acho que é isso Se eu não me engano Ou uma Top List Que vai tá tendo, tá? E aí se você ficar Nessa Top List Significa que você pode Estar ganhando aquele item, tá? Então não tem muito Que a gente possa fazer Mas bora lá Que eu vou ensinar Como vocês pegam aquela cabeça Se eu não me engano A gente vai ter que vir Por essa parte bem aqui Primeiramente, pessoal Pra tá dando Na parte dos fundos Ali do nosso derrante, tá? E aí ele vai aparecer Nessa parte aqui Que também vai tá saindo Um desafio Onde a gente vai ter que Conquistar essas pedras Tipo rochas, né? Isso é um total de seis E acredito que se a gente conquistar Vai tá ganhando um item Ali bem da hora Derrotando esse boss Ou não Só da gente conquistar Esses seis aqui A gente vai tá ganhando Algum item Mas pra gente ganhar a cabeça A gente vai ter que Vim aqui Tá escavando, tá? Inclusive, pessoal Vai tá sempre saindo Itens novos, tá? Nesse mapa Por exemplo Olha aqui, ó Aqui em duas horas E 34 minutos Vai tá abrindo Essa porta aqui Parece ser tipo Um labirinto Ou algo do tipo E aí, pessoal Vai sempre tá atualizando Então assim Se eu for causa aqui Eu teria que fazer Um milhão de vídeos Pra vocês Mostrando tudo certinho Porque são muitos itens mesmo E toda hora Eu tá atualizando Com itens novos, tá? Mas eu vou tá tentando Mostrar aqui O máximo de coisas Que eu conseguir, tá? Então ali vai tá saindo Um item novo Daqui duas horas Então a hora que eu postar Esse vídeo Já vai ter aberto Aquela portinha ali Mas aqui, olha Tem essa parte da paz Vocês conseguem ver Que tem duas pazinhas Brancas bem nessa parte E aqui é onde a gente Vai conseguir o nosso item Pra pegar o item A gente vai ter que pegar Uma das pás E a gente vai ter que sair Escavando Essas covas Que ficam bem aqui, tá? Então você vai começar A escavar perto das covas E aí você tem que ver Tentar ter a chance ali De tá conseguindo Pegar o item, tá? Então meio que é isso, pessoal Você vai ali pela sorte, tá? Então deixa eu ver Se eu consigo encontrar Uma cova aqui, ó Por exemplo Contrei aqui, ó Vamos tá escavando ela E aí a gente tem que tentar Abrir o baú ali, né? Ali o caixão E ver o que a gente Vai ganhar dentro No caso, ó Apareceu esse personagem Bem aqui Então não é o item, tá? E aí a gente É fazendo isso Durante toda essa partezinha Aqui da onde tem Essa parte Que é tipo cemitério, né? Eu vou ver se tem outra aqui, ó Tem outra cova bem aqui E é só isso, pessoal Você tem que fazer isso Várias e várias vezes Até abrir o item, ó No caso também Não foi o item, tá? E aqui tem outra cova também E é isso, gente É meio que ali na sorte Olha lá Aqui não tem nada, pessoal Tentei escavar de novo Não abriu nada E tem várias covas ali Não tem uma cova específica, tá? É realmente sair aqui, ó Escavando No caso aqui não é uma cova Essa é só escavando E tentar encontrar o item, tá? Eu vou tentar abrir algumas E ver se eu já consigo pegar Se eu não consegui pegar, pessoal Eu já pelo menos explico aqui pra vocês Também não é Pessoal, eu encontrei alguma coisa aqui Eu coloquei em pegar Eu encontrei essa lanterna bem aqui E essa lanterna Quando você ganha ela Significa que você ganhou o item, tá? Não sei se vocês viram Um bandejazinho ali Que seria aquela cabeça Não foi tão fácil, tá? Eu tive que abrir todos os túmulos Mas assim, pessoal Também não é tão difícil Igual aqueles do GC de ficar horas, tá? Você vai demorar no máximo 15, 20 minutinhos Pra abrir todas elas Mas eu acredito que seja na sorte No meu caso, pessoal A minha foi essa Bem aqui do canto, tá? Perto de uma escada Mas eu não sei se de todo mundo Vai ser igual Ou se é meio que aleatório, tá? E você vai ter que abrir todas mesmo E tentar encontrar na sorte Pelo que entendi, pessoal Esses são os itens que foram liberados Mas como eu disse Sempre tá tendo itens novos aqui Sendo lançados, tá? Então sempre fique de olho Pra você ver Se o item que você quer Já foi lançado Pra mim O mais bonitinho Seria esse bem aqui Mas vamos conferir já Os itens que eu consegui pegar Pra mostrar aqui pra vocês Olhem só, pessoal Vamos ir conferindo os itens O primeiro que é esse daqui Que é um chifre Bem dos legais, tá? Gostei bastante Vamos ver aqui na parte das faces Se já logou Eu não sei exatamente Onde vai estar os itens, tá? Ou se aqui, olha Está aqui a nossa aranha Nossa, que bonitinha, gente Olha lá Dá pra fazer uns looks de Halloween Super legal Então, pessoal Esse foi o vídeo Espero muito que vocês tenham gostado Se você chegou até o final do vídeo Comente a palavra sorvete Que eu vou estar dando likezinho Todo mundo que comentar Um super beijo Até o próximo vídeo E tchau, tchau 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 Tchau